Quem poderá nos separar do amor de Deus? 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 Somos um povo eleito e consagrado a Deus Que pelo Seu Filho nos justificou Não poupando a Jesus, Deus nos vindo salvação Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? O pecado no mundo não prevalece mais Pois Jesus lá na cruz nos deu vitória Estou certo que nem a morte e nem a vida Poderão nos afastar do amor que Deus tem por nós Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar? Quem poderá nos separar? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma